Agora é tarde pra você Por isso some daqui Não quero te ver Só me magoou E me fez sofrer Sabia que ia se arrepender De ter perdido alguém Que só amou você Meu maior erro Foi deixar você Só me iludir Pra me enlouquecer Te dei meu coração Só fiz me arrepender Nunca alguém vai te amar Assim como eu te amei Meu maior erro Foi deixar você Só me iludir Pra me enlouquecer Te dei meu coração Só fiz me arrepender Nunca alguém vai te amar Assim como eu te amei Por isso some daqui Não quero te ver Só me magoou E me fez sofrer Sabia que ia se arrepender Sabia que ia se arrepender De ter perdido alguém Que só amou você Meu maior erro Foi deixar você Só me iludir Pra me enlouquecer Te dei meu coração Só fiz me arrepender Nunca alguém vai te amar Nunca alguém vai te amar Assim como eu te amei Meu maior erro Foi deixar você Só me iludir Pra me enlouquecer Te dei meu coração Só fiz me arrepender Nunca alguém vai te amar Assim como eu te amei A sua ausência A sua ausência me fechará Com o louco E você me traindo Mas como toda verdade aparece Eu enxerguei O maior erro Foi deixar você Só me iludir Pra me enlouquecer Te dei meu coração Só fiz me arrepender Nunca alguém vai te amar Assim como eu te amei Meu maior erro Foi deixar você Só me iludir Pra me enlouquecer Te dei meu coração Só fiz me arrepender Nunca alguém vai te amar Assim como eu te amei Captain Música E Música Música O que é isso?